Fala aí meus amigos aquaponistas, beleza? Espero que esteja todo mundo bem, bem-vindos aí para mais um vídeo aqui do Aquaponia de Quintal, mais uma vez falando sobre alevinos pessoal aí de tilápia, particularidade aí que esses alevinos tem aí, eu vou mostrar para vocês, isso é isso. E mais nada, se você está chegando ao nosso canal agora, eu convido você a se inscrever no nosso canal, é muito fácil, é só clicar aqui embaixo, se quiser ser membro do nosso canal também, pessoal, fica à vontade, aí você vai dar uma contribuição aí mensal para o canal, para a gente sempre estar melhorando aqui o nosso sistema, fazendo nossos vídeos aí, beleza? Quer deixar aquele pix também aí, uma contribuição, fica à vontade, qualquer valor que você nos... e aí vai ajudar no nosso trabalho aqui, beleza? Vou deixar o pix aqui também, e aquele joinha pessoal, também muito importante, seu comentário, sua sugestão de vídeo, sua pergunta, fica à vontade, que a gente vai sempre fazer um esforço aqui para ler, responder e considerar seu comentário, beleza? Então, vamos lá pessoal, vou falar mais um pouco aqui de alevino, roda a vinheta do canal aí, que eu vou mostrar uma situação aqui bem legal para vocês, beleza? Vamos lá? Pessoal conhece meu sistema aqui, pode 7 mil litros, sistema que eu não uso filtragem, mas eu só uso mesmo a biologia aqui da água, trabalho muito com fitoplâncto, isoplâncto, esse sistema aqui, batendo ele aerado, né pessoal, aí ó, eu uso essas borbulhas de água que vem do fundo, que fazem uma função de aerador aí, ó, sempre remexendo essa água para que ela não fique com estratificação aí, né? Então ela sempre tem uma temperatura ideal aí, esse tanque ele tem 80 centímetros de profundidade, mas eu consigo fazer uma estratificação. E essa bombinha aqui que faz a circulação de água, ao mesmo tempo que essas algas, né pessoal, que estão aí, elas fazem uma oxigenação muito legal da água aqui, isso aqui eu nunca mais tive problema de oxigenação. E outra coisa é manter a densidade de peixe que eu mantenho aí, controlado, a quantidade macrófica, né pessoal, que eu mantenho aqui de aguapé, ela é controlada também. Então assim, eu consegui aprender, né, misturando o que eu já sei de aquaponia, né, e o que eu aprendo de aquicultura. Tanto no curso que eu fiz da UFRN, como no curso que eu estou fazendo agora de liveiro escavado, eu consigo tirar parte, né, e adequar aqui no meu sistema, né, que é um tanque, né pessoal. Mas eu não tenho mais hoje aqui filtragem, não tenho decantação, não tenho nada, eu trabalho unicamente com a biologia da água, né, então. Mas o que eu quero falar pra vocês, pessoal, aqui ó, você tá vendo essa água aqui, pessoal, ela é bastante verde, né, mas eu prefiro trabalhar com ela assim. Você vê que aqui ela não é tão verde assim, né, então, vou botar o disco de seque aqui, eu vou ver que a transparência aqui dela tá boa. Mas, já como esse tanque aqui tá onde que eu tenho, só de eu olhar pra ele eu sei se ele tá bom, se ele tá ruim. E, obviamente, eu faço os testes também. Mas, assim, o que eu quero mostrar pra vocês, pessoal, é que aqui, ó, você não percebe que aqui tem alevino, né, pessoal. Você não dá pra ver que você tem alevino aí, mas eu vou mostrar um negócio bem interessante pra vocês aqui. Eu vou ficar aqui no cantinho e aqui, ó, vocês vão estar vendo um tanque, né, nessa parte aqui de cima. Eu vou ficar aqui no cantinho e vocês vão estar vendo um tanque aí. E olha só o que vai acontecer aqui, pessoal. Eu vou passar aqui o meu crivozinho de capturar alevino. E vocês vão ver a quantidade de alevino que vai vir aqui nesse crivo, ó. Vou dar uma passada aqui nele agora aí no vídeo aí, vocês podem ver. E olha a quantidade de alevino que vocês tem aí, ó. Então, assim, quem acompanhou os vídeos anteriores, percebeu que eu tinha colocado, né, um berçário aqui. E o berçário acabou rasgando. Vou deixar, inclusive, a foto aqui, ó, do berçário rasgado pra vocês verem aí. E aconteceu o quê? Provavelmente, eu já tinha ova de tilápia, ela depositou ali na cera, já tava fecundada, eclodiu. Ou um casal de tilápia fugiu pra ir, ou uma fêmea que já tava com os ovos fecundados na boca fugiu pra ir. Eu já tirei, pessoal, esses dias aqui que eu tô de olho aqui, só da superfície dessa água aqui, eu já tirei pra mais de, é, 200 alevinos. Tô distribuindo eles aqui em pequenos berçários, que eu tenho aqui em casa. Mas, assim, tem alevino pra caramba aí, doidão. Então, alguns eu vou deixar crescer, mas vai chegar o momento que eu vou ter que baixar esse tanque, né, e capturar tudo de novo. Como eu já fiz uma outra vez aí, eu acho que quem acompanha o canal já fiz. Beleza? Então, isso aí que eu queria mostrar pra vocês, esse vídeo aí, ó. Então, ao mesmo tempo que eu tô falando aqui, eu tô mostrando pra vocês aqui, como é peito alevino aqui. Só capturando a alevina aqui, é, é sempre assim, beleza? Mas, isso aí que eu queria mostrar pra vocês, beleza? Mas, isso aí que eu queria mostrar pra vocês, beleza? Vamos voltar agora aqui o vídeo, agora eu, novamente, todo aqui pra vocês já. Deixe o seu joinha aí, comenta, compartilha esse vídeo com os amigos. Não se esquece, se quiser, daquela força, sendo membro, né, ou fazendo um pix, nos ajudando aí. Quantia que você nos ajudar aí, vai precisar de muita ajuda pra gente manter aqui, esse sistema sempre funcionando, sempre fazendo vídeos novos pra vocês aí, beleza? Vamos que vamos, até nosso próximo vídeo aí, do Aquaponia de Vitória.